Olá pessoal, estou aqui hoje para falar sobre a nova linha Ecos Cabelos. Os produtos trazem combinações perfeitas, aliando a sabedoria popular aos ativos da biodiversidade brasileira. As dosagens, sob medida, prezam pela alta performance e prioriza a saúde dos cabelos da raiz até as pontas. Aqui comigo estão quatro moças que vão me ajudar a apresentar a vocês o novo portfólio de cabelo da linha Ecos. Assim vocês vão saber qual o ativo e o produto mais indicado para cada tipo de cabelo. Qual é o problema do seu cabelo? O problema do meu cabelo é que ele é super oleoso na raiz, só que ele é ressecado nas pontas. Produtos que eu indico para você, Fernanda, são os de pitanga. Esse fruto tem uma cor e um perfume que contagia o ambiente, dando uma grande sensação de refrescância. Os produtos de pitanga da linha Ecos promovem uma limpeza prolongada, sem ressecar as pontas, além de hidratarem sem pesar nos fios. E aí, Mônica, qual é o problema do seu cabelo? Meu cabelo é rebelde, um pouco indisciplinado e tem esses frizzes. Te incomoda muito? Muito. Então, para você, o indicado é o maracujá. O maracujá é um calmante natural. Sendo assim, os produtos da linha Ecos foram feitos para acalmar os cabelos indisciplinados e com frizz, realçando a beleza dos cabelos, proporcionando brilho e vitalidade. Para finalizar, eu vou passar o néctar antifreeze nos seus cabelos. Mantenha o cabelo liso, protegido da umidade e das altas temperaturas da escova e da chapinha. E aí, Laura, o que te incomoda nos seus cabelos? Meu cabelo quebra muito fácil, é opaco, tem muita ponta dupla, queria que tivesse mais vida. No seu caso, Laura, eu indico castanha. A castanha é o leite nutritivo dos povos da floresta e, por isso, os produtos de castanha da linha hidratam e nutrem fios, recuperando sua força, resistência e vitalidade. E para tratar das pontas duplas, a linha traz também o leite para pentear de castanha, que facilita o desembaraço e protege os fios do calor do secador e da chapinha. Quais são as dificuldades que você tem com o seu cabelo? O cabelo é bem ressecado e, com isso, ele cria bastante volume. Então, para você, eu indico a linha Cacau. Do cacau, é extraída a manteiga rica em ômega 9. Os produtos de cacau da linha Ecos formam um filme protetor que envolve os fios, deixando-os mais macios e hidratados por muito mais tempo, além de controlar o volume. Agora, eu vou finalizar o seu cabelo com creme de pentear de cacau, que facilita o desembaraço, mantendo o volume controlado por até 24 horas. E para quem quer ter o volume do cabelo controlado ao acordar, o produto ideal é o creme noturno. E aí, Fernando, o que você achou dos seus cabelos? Adorei, achei ótimo. Você viu, né? É o produto certo para o cabelo certo. Controlou todos os meus fios arrepiados e ainda ficou com um brilho incrível. Meu cabelo ficou mais forte, mais nutrido e muito mais saudável. Meu cabelo ficou bem mais hidratado, com o volume que eu queria e foi muito mais fácil de arrumar. E tá lindo, né? Agora é com vocês. Indique o produto e o ativo correto para cada tipo de cabelo de suas clientes e boas vendas.